Olá, boa tarde. O Campo de Libra na Bacia de Santos vai a leilão nesta segunda-feira. Na área está a maior reserva de petróleo já descoberta no país. Esse será o primeiro leilão de exploração de petróleo na região do pré-sal sob o regime de partilha da produção. O leilão será na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lúcia. O leilão está marcado para ocorrer às 15h neste hotel aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dez empresas vão concorrer ao leilão, sendo que sete delas estão entre as maiores empresas do mundo no setor de petróleo e gás natural. A Agência Nacional do Petróleo, que está organizando o leilão aqui no Rio de Janeiro, estima que ele vai ter mais ou menos 30 minutos de duração. E vai ocorrer da seguinte maneira. Primeiro, os concorrentes vão assistir a um vídeo de apresentação sobre o Campo de Libra. Depois, vão escrever num papel as ofertas, colocar num envelope, lacrar este envelope e depositar numa urna. A Agência Nacional de Petróleo vai certificar que os envelopes estão lacrados e anunciar ao público quais são os consórcios que estão concorrendo e a participação de cada empresa nestes consórcios. Depois, a ANP vai abrir os envelopes, validar as ofertas que foram propostas e apresentá-las ao público. Por fim, o vencedor é anunciado. Se ocorrer um empate, todo este procedimento poderá se repetir por uma única vez. No caso de persistência de empate, haverá um sorteio. É bom lembrar que o regime de partilha estabelece que o vencedor do leilão será o consórcio que oferecer, que destinar o maior volume de petróleo excedente para a União. O mínimo é de 41,65%. A Petrobras vai participar do consórcio vencedor com 30% de participação e vai ser a operadora única do Campo de Libra. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Campo de Libra tem reservas entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo, pelas informações. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto